Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Cabisque e vamos começar aí uma maratonazinha de aulinhas com demonstração dos moldes e as peças que podem ser feitas neles, tá? Não vou conversar muito, não vou tomar o tempo de vocês, vamos simbora ver o que vem de bom por aí. Vamos lá, gente, fazer a peça. A peça vai ser esta daqui, tá? Vamos fazer a chaveirinha. Só que eu vou fazer ele na cor rosa. Fiz esse amarelo, ainda tá mole e vou fazer o rosa. E tem esse lilás também que eu fiz, que inclusive postei lá no Facebook, tá certo? Então nós vamos fazer esse chaveirinho aqui, nesse molde passarinho, tá bom? Vamos lá. Vamos começar pela base, né? No caso, eu vou fazer marrem, tá? Essa cor é tipo terra. Terra... É terra algum... É terra alguma coisa. Vou dizer, peraí. Marrom terra. A cor é marrom terra, tá? Vamos abrir aqui, já só vamos, né? E aí, uma dica que eu faço e que eu vou dar pra vocês. Bastãozinho de cola quente, do fino, tá? Vou usar pra abrir a massa e ela ficar toda uniforme, tá certo? Não vai ter perigo de ficar uma parte mais grossa do que a outra. Vou passar esse marcador pra dar um charme. E vou utilizar o cortador de babado, esse é o maior, tá, pessoal? Vou cortar aqui, soltar. A massa tá bem firme, muito boa de trabalhar. E o detalhe, gente, é que ela fica toda uniforme, tá vendo? Não tem perigo daqui ficar mais fino, aqui ficar mais grosso, ou no meio, não. Ela fica toda igualzinha. Que, inclusive, eu utilizo pra cortar minhas velas também. Vou até mostrar pra vocês. Tá vendo? Olha, essa daqui já tá quase seca. Mas eu sempre utilizo essa base de... Olha, essa daqui vai ser branca de neve. Então, vamos lá. Deixa eu reservar aqui pra ele ir secando. Vamos fazer a cabeça da nossa querida passarinha. Solta a massa. Faz uma bolinha sem rachadura e coloca aqui na abertura da cabeça, tá? Não precisa passar nada no molde, porque ele desenforma perfeitamente. Eu gosto de acentuar essa marcação, mas isso é uma coisa minha, tá, gente? Porque a cabeça já sai prontinha, prontinha. Vou fazer aqui a marcação dos olhos. Vou utilizar meia pérola preta de 3 milímetros, que vocês vão encontrar lá na lojinha, tá certo? Vai ficar o link aqui na descrição do vídeo. Então, como também esqueci de pedir pra vocês se inscreverem no canal. Aperta lá, se inscreve aqui embaixo. Aperta lá no sininho, pra toda vez que tiver uma olhinha, vocês serem notificados, tá? Aí eu vou empurrar aqui, ó, que é pra quando a massa retrair, não expulsar os olhinhos, tá? Vamos fazer o biquinho. É uma bolinha, eu penso que dá menos de meia graminha. Faz uma coxinha. Aqui, ó, no final dela, eu gosto de abrir um pouco e fazer essa marcaçãozinha aqui do bico. Um pouco de cola, pouco mesmo, só uma sujeirinha de cola. Tô achando esse bico grande. Deixa eu tirar aqui um pedacinho. Tô achando o bico grande. Ele fica bem bonitinho, com o biquinho bem delicado. Um pouco mais delicado o biquinho dele. Não é lindo, ó. Tá grande, lima, ainda tá grande. Aí, peraí que eu vou acertar ele agora. Tá aqui. E vamos reservar aqui a cabeça, tá? Vamos fazer o corpo. Lembrando que nós vamos estar fazendo o chaveiro, tá? Vou colocar outro aqui, que é pra vocês ficarem olhando. Vou colocar aqui. Vamos fazer outro aqui. O olho vai ficar bem cansatadinho mesmo. Quando eu tiro do molde, eu vou apertando aqui do lado. Ou vou passando essa estequinha, que é pra tirar as marcações do molde, certo? Vou colocar aqui o palito. Vou colocar o palito aqui na cabeça também, né? Só pra ficar aberto. Vamos lá fazer agora a partezinha da barriga dele. Eu vou fazer branquinha. que é nessa cavidade aqui, hein? Tá vendo? A facilidade da retirada do molde é muito boa. Muito boa mesmo. Vamos colar aqui. Tá vendo o jeito? Vou dar uma apertadinha. Vamos fazer as patinhas, os pezinhos, né? Patinhas não, os pezinhos, que é nessa cavidade aqui. Essa cavidade aqui, pessoal, é do rabo, tá? Mas como nós vamos fazer chaveiro, não vai ter onde colocar esse rabinho. Mesmo assim, eu vou tirar pra vocês verem como é que fica o rabinho dele, tá? Só pra vocês terem conhecimento. Tanto o rabinho quanto a patinha, já tem essa baixa aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo? Essa parte aqui, que encaixa direitinho. Eu gosto de fazer mais uma marcação aqui, tá? Apesar de estar o molde bem marcadinho, mas é uma coisa minha. Eu gosto sempre de acentuar as marcações. E vamos colocar os pezinhos. Tá vendo? Ele já encaixa bem direitinho no corpo. Ui! O rabinho, gente, fica assim, ó. Só pra mostrar aqui pra vocês que esse é da asa. Aqui, ó. Tá vendo o rabinho? Tá assim. Esse é da asa. Vamos lá, fazer as duas asinhas. E aí, quando eu terminar aqui as asinhas, a gente já vai montando ele. Então, vai pra gente montar. A base não vai estar dura, né? A base está mole. Mas a gente vai montando. Aqui, tirou a asinha. Aperta aqui pra tirar a marcação do molde. E acentua as marcações. Ele já vem bem marcado, tá, gente? Mas isso é uma coisa minha. Eu gosto de acentuar as marcações. Certo? Então, vamos lá. A gente vai colocar a cola lá. A cabeça. Gente, cuidado com o excesso de cola, tá? O trabalho fica bem limpinho, bem bonitinho. Se tivesse essa de cola, vocês tirem, por favor. Aqui, pessoal, eu já adiantei a parte do chaveiro, tá? Tanto a argola, quanto a pérola floquinho. Tanto quanto os dadinhos de acrílico. Tudo isso vocês vão encontrar lá na loja da Cabe Esquit. Tá certo? Lá na lojinha. Vai ter todos esses acessórios pra vocês utilizarem, tá? Colocado. Eu dou dois nozinhos aqui na ponta. Tá certo? Dois nozinhos. Aqui, ó. Eu deixei passando e coloquei essa pérola floquinho menor. Tá vendo? Só que tá um acabamento assim. Vamos lá. Pra gente terminar. Pra ela não ficar muito... O vídeo não ficar muito longo. Vamos lá colocar o passarinho na base. Aqui, onde a gente vai colocar a parte do chaveiro, eu gosto de colocar um pinguinho de cola instantânea, tá? Pode ser qualquer marca, não tem problema. E a gente coloca aqui e fechar. Tá vendo? Vamos colocar as asinhas. Aqui. O desastre é grande. Eu sou muito desastrada. Vocês não têm noção do meu desastre. Aos poucos, vocês vão vendo. Se tiver excesso de cola, gente, vocês tirem. Não deixem excesso de cola. Porque a peça vai ficar muito brilhosa. Então, fica assim. Nossa chaveirinha. Tá? Pra fazer um chaveirinho. Eu não tirei, mas eu vou pegar. Agora, vamos colocar dois fiozinhos de cabelo. Vamos pegar rapazes que a gente fez lá no outro. Uma bolinha. Faz uma bolinha. Faz uma coxinha. Pinha. Achata. E marca com a estequinha aqui, ó. Dá uma voltinha. Pra ficar bem lindosinho. O cabelinho dessa moça. Pra ela não ficar tão carequinha. E vamos colocar aqui. Coloquei muita cola, tá vendo? Olha, ele já fica até deslizando. E assim, ó, gente. Tá vendo? Quanta fofura. E aí, vocês podem fazer em uma geladeira. Vocês podem utilizar em outras cores. Pra lembrancinha também. Pode fazer ele pra caixinha de acrílico. Tá? Aí tem esse. Tem esse amarelinho também. Que eu fiz. Pra mostrar a vocês as outras possibilidades. E tem... Deixa eu fechar aqui a massa. Esse lilás. Tá? Gente, obrigada pela companhia. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Né? E... Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.